família. E quando o pânico acabou, o que que você fez da vida, Charles? Tentou virar vereador. Ah, você se meteu na política, é verdade. Não, em dois mil e doze, isso foi em dois mil e doze. Por que que você quis se meter na política? Não, porque eu entendo muito de política, porque se eu fosse, se eu me elegisse vereador, eu ajudaria muito a a cobrar, porque o povo sempre cobra e ajudaria o povo pra ter saúde, educação, transporte, pra quem precisa. Perfeito. E principalmente, vocês assistiram a matéria do Domingo Show, o Geraldo Luiz na Record, em dois mil e dezoito, lembra daquela notícia que gerou polêmica, achando que eu estaria trabalhando como flanelinha? Lembro. Saiu essa notícia, é verdade. Isso, essa notícia, o cara que tirou selfie comigo, ele postou nas redes sociais, colocando assim, eu vi muita hora vendo o Charles Henrique Pede, abagando horas por aí, muito triste ver o Charles Henrique Pede, abagando horas por aí, em algum lugar, mas ele trabalha como flanelinha, mas isso daí não é verdade, isso é mentira. Não é verdade, é mentira. É mentira, porque às vezes quando eu saio de casa, ô carioca, ô boleta. Fala, irmão. Eu ando com toalhinha, porque a toalhinha transpira o meu corpo durante as... É, você ficar suado e você... Isso, porque é do calor que tem no Rio de Janeiro, em São Paulo, é normal. Não tem nada a ver com o flanelinha. Isso, quem noticiou isso, foi o Reinaldo Goti. Você inventa cada uma, Charles, que me deixa terrível. Confuso, para de falar mesmo, para de falar mesmo. É que você me fala cada uma. Que isso? Tá de sacanagem. Aí, tá rindo, né? Cês tão rindo. Vai acabar sobrando até pra mim. Até no acaso da laranja, tu cê vai acabar sobrando. Isso aqui não é caso de família, não. É, é verdade. É caso de família sim. É de sério. É sim, não é caso de família. E aí, por que que cê foi se meter na política? Porque cê queria ajudar o povo. Ajudar o povo, só pra quem precisa. O Carlinhos mandou aqui, eu fiquei sabendo que o Charles teve três votos. Não, Eu tive 4.700 em 2012 Ele falou 3 Carlinhos não sabe nada de matemática Ele é um pouco analfabeto Você teve 3 votos Ele é sempre analfabeto e não sabe escrever porcaria nenhuma Você tem bronca do Carlinhos? Não, porque depois dos tempos Da gravação do Silvio e as Gagas Ele fica sacaneando Ele fica sacaneando a Gaguinha e a mim É mentira dele, não é? É verdade ou é mentira? É, o que que é? Pra mim é uma pura mentira daquela Eu vou te falar uma coisa pra você Eu não tô falando palavrões agressivas Não quero palavrão, sem palavrão Eu não tô falando palavrões agressivas porque tem palavrões leves Tem, lógico Fala um leve Então, eu vou explicar uma coisa Pra você, não Que eu tô ajeitando aqui pra A hemorróida Que hemorróida é o carioca, para Para de sacanagem Ou a calcinha, tem que ajeitar a calcinha Automóveis, camisões, botebol, pague Calcinha não, cueca Não é inquietar nem cueca amarela É isso aí, boleta Você fala sem falar a palavra Boa, garoto Eu não sei porquê Não, olha aqui Toda vez que eu falo a palavra calcinha Ele fala o quê? Automóveis, caminhos, ônibus de Volkswagen Não, mas tá bom, mas para Não, para Esquece isso, esquece Calcinha Não O que que você fala? Esquece Para Nos tempos do pânico eu falava Mas o pessoal da Volkswagen Já não basta o Carlinhos Não, se o pessoal da Volkswagen Ouvir isso eu falando Eu vou começar a fazer Receber o cachê Exatamente Calcinha É merchan Não, merchan é nada Não fala, é, não fala Não, é a calcinha Carioca, para com isso 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 Carioca, para com isso